Duas regiões de Linhares ganharam uma ligação importante. Uma nova passarela encurtou o caminho de moradores que precisam se locomover a pé ou de bicicleta para a cidade entre os bairros São José e Palmital. A passarela que liga os bairros São José e Palmital foi inaugurada na última sexta-feira. O projeto sobre a Lagoa do Campo tem 88 metros de extensão e foi projetada com uma arquitetura sustentável. Nós nos preocupamos em construir pontes para o Linharense, gerar oportunidades. E nada melhor do que uma obra emblemática como essa, uma obra urbana, que vai possibilitar a toda a parte norte, a partir do São José, transitar com mais facilidade entre os bairros do norte e o centro, passando aqui pelo Palmital, podendo acessar os equipamentos. Nós temos aqui ao lado a Escola de Tempo Integral, que vai servir a toda essa região. Brevemente nós teremos o Complexo do Palmital, ali na beira da linha verde, que também vai ser acessado por todos os moradores. Então é muito importante que a gente possa estar proporcionando à população de Linhares equipamentos como esse. A passarela veio para facilitar a vida dos pedestres, dos ciclistas e dos motociclistas, principalmente nos horários de pico, onde a movimentação é maior, além de tornar uma transição mais segura. Vai ajudar muito, né? Foi uma coisa que, como se diz, a utilidade maior era isso, né? Aqui no bairro era o que estava precisando. Bom, eu acho maravilhoso, porque primeiramente os pessoal que mexe aqui com entrega, os motoqueiros estão alegres porque estão evitando de fazer aquela rodagem por lá, né? Que é muito grande e o foco de carro também é enorme. Então foi um recurso muito bom essa ponte e está de parabéns. Para complementar o projeto, foram revitalizadas ruas nos bairros Palmital e São José, além de uma estrutura de iluminação com a substituição e implantação de luminárias por tecnologia em LED e iluminação cênica na passarela com alternância de cores em datas comemorativas. É uma obra que vai contribuir para a mobilidade urbana, mas não deixa de ter um grande espaço para que as pessoas possam vir, observar a lagoa, contemplar o pôr do sol. Então uma obra completa, vamos chamar assim, de multifacetada, que contempla várias faces do desenvolvimento urbano moderno. Importante encurtar essas distâncias, né? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.